Vamos imaginar que estamos a estudar uma pequena colina ou uma formação rochosa. Sim, estamos a estudar uma formação rochosa e fomos capazes de descobrir as suas dimensões. Sabemos que deste ponto a este ponto, ao longo da base, em linha reta ao nível do solo, são 60 metros. Este lado mais inclinado, ou esta escarpa, vamos dizer assim, tem 20 metros. E o lado mais comprido, o lado com menos inclinação, tem 50 metros de comprimento. Fomos capazes de obter estas medições. Mas agora o que queremos fazer é usar o conhecimento de trigonometria, dada esta informação, para determinar quão inclinado é este lado. Qual é a sua inclinação relativamente ao nível do solo? Ou outra forma de ver a questão, qual é o valor deste ângulo θ? Coloquem o vídeo em pausa para pensarem sozinhos. Podem estar lembrados de que, quando sabemos os três lados de um triângulo e queremos determinar um ângulo, a lei dos cossenos pode vir a ser muito útil. Vamos escrever a lei dos cossenos antes de a tentar aplicar ao triângulo do problema. A lei dos cossenos diz que o c² é igual a a² mais b² menos 2ab vezes o cosseno de θ. E vamos recordar o que são o a, b e o c. c é o lado oposto ao ângulo θ. Se desenhar um triângulo qualquer e se este for o nosso ângulo θ, isto determina que o c é este lado e que o a e b podem ser qualquer um destes dois. O a pode ser este e o b pode ser este. Ou pode ser ao contrário. Como podem ver, o a e o b essencialmente têm o mesmo papel nesta expressão. Então, isto pode ser o b ou isto pode ser o a. O que queremos fazer é relacionar, de alguma forma, este ângulo. Queremos determinar o ângulo θ do nosso exemplo da formação rechosa. Se isto vai ser o θ, então o c vai ser o quê? O c vai ser este lado de 20 metros. E podemos identificar qualquer um destes lados como o a ou o b. Podemos dizer que esta medida de 50 metros corresponde a a e o b corresponde a esta medida de 60 metros. Agora, podemos aplicar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz-nos que 20² é igual a a², então é igual a 50², mais b², mais 60², menos 2 vezes ab, então menos 2 vezes 50 vezes 60, vezes 60, vezes o cosseno de θ, vezes o cosseno de θ. Isto é bom para nós, porque temos tudo. Temos apenas uma incógnita, que é θ. Vamos ver se conseguimos resolver em ordem a θ. 20² são 400, 50² são 2.500, 60² são 3.600, e agora 2 vezes 50 são 100, vezes 60, 100 vezes 60 são 6.000. Podemos simplificar um pouco e ficamos com 400, é igual a 2.500 mais 3.600, ou seja, 6.100. É igual a, vou fazer com outra cor, quando somamos estes dois, ficamos com 6.100. Fizemos bem, não fizemos? Sim. Então, 2.000 mais 3.000 são 5.000, e 500 mais 600 são 1.100, logo dá um total de 6.100. Ficamos com 6.100 menos 6.000, menos 6.000 vezes o cosseno de θ. Vezes o cosseno de θ. Agora, vamos subtrair 6.100 em ambos os lados. Vamos subtrair 6.100 em ambos os lados, para ficarmos mais próximos de isolar o θ. Vamos fazer isso. Isto vai ser menos 5.700, está certo? Sim, está certo. Se os sinais estivessem trocados, se fosse 6.100 menos 400, daria 5.700. Então, neste caso, é menos 5.700, está certo. Estes dois anuam-se, isto vai ser igual a menos 6.000 vezes o cosseno de θ. Vezes o cosseno de θ. Agora, podemos dividir ambos os lados por menos 6.000. Por menos 6.000. E ficamos com... Vou trocar os lados. Ficamos com o cosseno de θ é igual a... Podemos dividir o numerador e o denominador por menos 100. Então, estes vão ficar ambos positivos. O cosseno de θ é igual a 57. É igual a 57 sobre 60. Isto ainda pode ser um pouco mais simplificado. Em 57, quantas vezes há 3? Será 19 vezes... Deixem-me ver. 19 vezes 3 é o mesmo que 10 vezes 3, que é 30. E ainda tenho que fazer 9 vezes 3, que é 27. E sim, 30 mais 27 é 57. Então, isto pode ser simplificado. Isto é igual a 19 sobre 20. Não precisávamos ter feito este passo porque vamos acabar por usar a calculadora, mas, pelo menos, faz com que a matemática fique mais fácil de acompanhar. Agora, podemos fazer a função inversa do cosseno em ambos os lados. Ficamos com θ é igual a cosseno menos 1. θ é igual a cosseno menos 1 de 19 sobre 20. De 19 sobre 20. Vamos usar a calculadora e ver se obtemos algo que faça sentido. Queremos a função inversa do cosseno de 19 sobre 20, ou seja, cosseno menos 1 de 19 sobre 20. Merecemos um rufar de tambores. Obtemos 18,19 graus. E está em graus porque verifiquei previamente que a calculadora estava em modo graus. Obtemos 18,19 graus. Se quisermos arredondar às décimas, por exemplo, isto é aproximadamente igual a 18,2 graus. 18,2 graus se quisermos arredondar às décimas. Então, isto dá-nos uma informação numérica de quanto esta inclinação é na realidade.